E aí, pessoal? Eu sou o Steph Roy, e eu estou igualzinho ao último vídeo, porque eu estou gravando um atrás do outro pra gente não perder e não ficar sem vídeos aqui no canal. Hoje, como vocês viram no título, vai ser mais um mito sobre lobisomem. Então, vamos lá! Lobisomem, um mito universal. Na África, existe a tradição sagrada das transformações animais. Homens lobos, homens tigres, homens hienas. Nasce-se lobisomem. Em alguns lugares, são os filhos de incesto, ou, em geral, a predestinação não vem senão do acaso. E liga-se com o número que a astrologia acadia, ou caudaica, tornou-se fatídico, o número 7. O lobisomem é o filho que nasce depois de uma série de sete filhas. Aos 13 anos, numa terça ou quinta-feira, sai de noite e, topando com um lugar onde um jumento se espojou, começa o destino. Daí por diante, todas as terças e sextas-feiras, da meia-noite às duas, o lobisomem tem de fazer a sua corrida, visitando sete andros, cemitérios da igreja. Sete vilas acasteladas, sete partidas do mundo, sete outeiros, sete encruzilhadas, até regressar ao mesmo espojadouro, onde readquire a forma humana. Sai também ao escurecer, atravessando na carreira as aldeias onde os lavradores recolhidos não adormeceram ainda. Apaga todas as luzes, passa como uma flecha. E as matilhas de cães, ladrando, perseguem até longe das casas. Quem ferir o lobisomem, quebra ali o destino, mas que não se suje no sangue. De outro modo, herdará triste sorte. Esses elementos criaram o lobisomem, o lobisomem no Brasil. Há modificações regionais. Trata-se de um bicho grande, bezerro de alto porte, com imensas orelhas, cujo rumor é característico. Procura sangrar crianças, animais novos e, na falta deles, há quem encontrar antes do quebrar da barra, antes que o dia se anuncie. Para desencantá-lo, basta um menor ferimento que cause sangue, ou bala que se unte com cera de vela que ardeu em três missas de domingo ou na missa do galo, à meia-noite de Natal. Há centenas de depoimentos afirmando encontros e lutas pessoais com o lobisomem, o mais popular dos animais fabulosos, com a maior área geográfica de influência e crédito tradicional. Entre pescadores do Rio Grande do Sul, relata, Lilian Argentina B. Marques, o lobisomem, mito, sai na sexta-feira, no ponto da meia-noite. Seu lugar predileto são as encruzilhadas. Come galinha, assusta cachorros. Seu corpo é peludo, suas presas, dentes, crescem e fica em posição de quatro. Após essa transformação, sai correndo à procura de animais ou pessoas para devorá-los ou assustá-los. Em Geografia dos Mitos Brasileiros, há depoimentos sobre o mito, suas origens e modificações clássicas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do mito. Esse mito foi particularmente bem maior do que os outros, porque é uma coisa já no mundo inteiro, tem esse mito aí. Então tem mais coisa que conseguem pegar, digamos assim. Tem mais informações que a gente consegue captar, por ser um negócio que muita gente já conhece. Não sei se ficou claro o suficiente. Espero que vocês realmente tenham gostado do mito, apesar de conhecer já bastante coisa, porque tem muita coisa por aí falando de lobisomem. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Me sigam nas redes sociais para me dizer o que vocês acharam pessoalmente, para a gente dar uma conversada também. Compartilhem todas as suas redes sociais para todo mundo ficar sabendo de mais esse mito, mais essa lenda, mais cultura do nosso Brasil. Se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. A gente está chegando no final do VEDA, mas isso não quer dizer nada. Vai ter vídeo, sim, seis vezes na semana. Ou pelo menos espero eu conseguir, seis vezes na semana, a partir de maio, se assim tiver conteúdo. E eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um beijo, abraço e fui!